Quando ele chega, todo mundo se agita Quando ele canta, todo mundo canta com ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Quando ele dança, todo mundo canta com ele Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Estamos aqui, continuando aqui no Arojá Cidade muito bonita, aí cadê essa almohada? É nossa aqui E nós todos, nós estamos recebidos muito bem aqui Que o Inclinca falou até com ele, eu já conheço o seu nome Falou com todo mundo aí, muito obrigado gente Valeu Se eu vou sentir a minha aqui, muitos anos de base Vamos ver o meu negócio Eu vou chamar agora aí o que é provador É o E.P. Vem aí, E.P. Chegou aí Como vai, como vai? Ô rapazinho, você mais uma vez aqui É, enche-le-né-la Você olha lá, olha pra mim, olha pra todo É, enche-le-né-la Chegou aí, esse negócio aí é de marco? É, meu sobrinho é de marco Qual, qual, qual é o nome do seu sobrinho? É, Bende Bende, Bende, muito bem o Bende, fala Ele está apaixonado pela Lili Vai lá Lili, e agora tudo beleza aí Depois você vai pular, vai, eu vou chamar aqui a Rosa É, como que é mesmo? Eu sou a Rosa Borboleta, estou muito orgulhosa Rosa Borboleta, chega aqui pro lado Aqui, fica aqui, não Deixa a Rosa, fica aqui Rosa E aí, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso Desse dia maravilhoso aqui em Aruxá Com todo receptivo É, é, é É, é É, é Nós não trouxeram a caixão se quiser meota ainda O mentiro é tudo Tudo mentiro que eu não estou vendo nada de amargo Não acreditam não O que? Olha! O que? O cachorrinho Ô, esse é o que o meu amigo Ó, o meu! Beleza, olha Valeu, beleza Não tem nada de ver Tá, você vai fazer o maluco? Ah, com a voz de emprego que ele caiu fora Olha, tá tudo bem, né É tudo bem, tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem maravilhoso E agora eu vou chamar aqui a Lilinha, que o cachorrinho foi ali, foi a Lilinha, vem aí Lilinha, cê tá aí. Apediu mulher, corre, não vai te correr. Chegamos nós. Alaro já. Sim, só isso. Alaro já, bom dia, boa tarde. E voltou. E voltou. E voltou, você tá bem? Cadê a menina Cida? Eu tô notando com a Cida da minha triste, o que tá acontecendo com a menina Cida? Ah, eu não sei, mas ela tá bem sim, ela tinha uma reunião importante hoje e não deu pra vir, mas no próximo programa, nos próximos. Eu vou chamar aqui agora o mais intrigado, o grande Caquelo tá ali pensando. E aí, o que é que o pessoal falou? A Lilinha falou que o pessoal li xingou de novo, da semana passada pra cá e não passou ainda. Eu vou falar pra vocês. O pessoal tá continuando me xingando, mas hoje eu fiz uma entrada rapidinho e vou falar de novo. Vou falar aqui. Gente, não perco o tempo de vocês vindo a porcaria desse programa não. O programa é tão bom que eu já tô me retirando. O Ía! Ô, 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 ô Homem do Caio, você tem algum, você tem alguma coisa a falar, alguma piada? Vê sim, é, agora, você conhece YouTube? YouTube? Conhece YouTube. Não tem pra ver, né? Ô, Deus. Não tem nada. É igual para o outro outro e dar um chamado de aula. É de Tobinha. É? É uma Tobinha? Era magrinha porque dança e balança. Tô... Tô, tô, tã? Tô, tã? Ela mora no meu prédio. Ela era tubinha porque ela entrou no tubo. Foi um gargada. Já mexe no tubo. Lá em Marte, entendeu? Palavir, você não sabe o que aconteceu. O povo está mandando animais. Você sabe o que aconteceu comigo? Você sabe quem é Bobral? Bobral, sim. E hoje é ele. Esse é o colácio. Que o pessoal faz tudo lá e tudo. Aí tem um amigo mesmo. Eu estudei o Bobral e o meu amigo não. Meu amigo Zé. Aí eu cheguei para o amigo Zé. Eu estou sabido que eu estudo Bobral e você não. Aí ele falou, estou falando uma coisa. Eu perguntei assim, você já ouviu falar outro Pedro Alves Cabal? Ele falou, não, não. Aí eu falei, olha, está vendo o que é que dá a pessoa não frequentar o Bobral? Aí eu perguntei, você já conhece o Cristó Colombo? Ele falou assim, não. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Falou de uma cacetada que ele tomou na cabeça. Não, para aí, mulher. Deixa eu continuar. Aí você conhece o Cristóvão do Colombo? Não. Conheço não. Também não. Aí ele chegou o irmão para mim e falou assim, você conhece Antônio Carlos? Eu falei, não. Ele disse, é o caboclo que vai lá para a tua casa toda vez que tu sai vai com o Bobral. Traduzindo, Zemiota, você é o quê? É o quê? Cordo! Rapaz, depois dessa eu pensei em nunca mais brincar com ninguém e eu saí de novo sem graça. Aí, né? Aí, depois, eu saí sem graça. Continuo isso. Cheguei lá no par. Ah, eu sei porque aconteceu sem graça. Porque graça, eu estava te esperando lá na frente. Aí, eu continuei, né? Aí, eu cheguei lá adiante. Aí, eu... Oi, Greco, você sabe o que é bazar? Tem o quê? Bazar. Bazar. Tem bazar de tudo que é jeito. O bazar é onde, na época, eu vendia pano. Vendia roupa, mas vendia metros de pano. Por metro. É chica. Pano chica. Você vendia chica. Chica é o macaco do cabelo. Não é macaco. Chica é o pano. Ah, é o pano. Aí, quando eu chegar, tinha uma mocinha que sempre eu estava de olho nela querendo conquistar ela. Certo. Mas nem aquela lá, não, né? Ah, não. Aquela lá. Aquela não. Aí, tinha aquela mocinha aqui. Olha, Isabel. Eu te disse, o quê que aconteceu com aquela mocinha lá que você estava querendo conquistar? Aquela lá, a nossa, só estava no amizote. Porque ela falou que estava com o coração dela muito pra casa. Aí, se eu achar... Eu descobri onde está achado. Se eu achar... Eu sei onde está. Se eu achar... Eu sei onde está. Não, acho que você se trancar. No final do último programa, eu vou falar pra você onde está achado pra você abrir o coração dela. Êêêêêêêêê! Mas dessa vez eu vou casar. Êêêêêê. E um cara também agora, agora apareceu mais um cara lá mandando mensagem. Quem foi esse cara? É o Eloy, ele falou, vim falar aqui, vim falar que esse cara pra você, eu não faço nada. Eu vou falar especialmente com o Eloy, ele é lá do sul, ele é lá do sul, eu não dei com ele. Vou falar pra ele, que ele falou que o programa é bom, tem que assistir. Eu vou concordar com ele, e eu vou concordar com ele, você sabe o cara de que? Sim. Eloy vai arrumar alguma coisa pra você fazer, ele fica perdendo o seu tempo. Vendo essa porcaria aqui, olha pra isso, olha. Ô, 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 ô. Pô, aí o negócio é que eu trabalhava no bazar, não era que eu fui, eu trabalhava no bazar, viu? Aí a mocinha, ela chegou com uma vozinha dela de 90 anos, aí a mocinha toda bonita, viu, que ela tem uma farinha, né? E você sabe que as meninas lá do modéria precisam botar aí, é, a maquiagem. Aí ela chegou e falou assim, ô, 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 ô. É, seu Gabriel, quanto custa um metro essa checa? Aí eu falei assim, ó, é, um beijo no cara do metro. Aí ela falou assim, sim, foi por gentileza, hein, rola doze metros pra mim. Aí eu falei, opa, agora eu vou tirar a barrigada, eu vou lavar ela. Tira a barrigada no céu, porque eu vou dar todos os beijinhos nela. ai meu deus do céu, ai que estudo ai eu falei 12 beijos, ai beleza tudo beleza ai, não vim me bater não viu que eu corro, eu corro ai né, ai eu fui a embruir com todo carinho, mas você embruir o que? os beijos? ah pensei que você tinha embruído os beijos é um beijo cada metro ai eu enrolei, eu cortei os 12 metros enrolei no jornal, que na época enrolava até carro no jornal ai né, ai eu falei 12 beijos que eu vou dar ai depois enrolei, entreguei para ela ela pegou, botou na bolsa, saiu e falou quem paga é a vovó rapaziada você se esqueceu que a mocinha era eu não quero rapaziada 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 menina, só eu contando então, você sabe o que que a loira faz? por que que a loira sofre do pé de coco? só quando está chovendo eu sei, mas se eu falar que eu sei ficar sem grau eu vou fazer tanto que eu não sei e aí eu peço para ver como que a água entra no fogo ei, quem faz vontade de um fogo rapaziada e você? olha para a cama o seu papilho quer ver vou falar uma coisa de vocês coisa séria você viu a piada que a mulher contou? será que alguém vai perder um tempo ver uma porcaria dessa? mas não é porque essa você vê primeira coisa, você vê seu próprio programa eu só quando vê e depois que você vê? depois eu não vejo mais por que que você não vê? porque é ruim demais gente, eu vou falando uma coisa o povo fica falando vamos fazer a realidade nosso programa é uma coisa da realidade que é tudo montagem, tudo inventado o povo fica lá falando o senhor mandou e-mail para fulanozinho não é nada, é a agência que leva faz uma novela, tudo mentira e não é só a verdade e não tem negócio de pessoal ficar mandando e-mail mandou algum e-mail para cá? mandou uma piada aí piada? mais uma sem graça piada, era uma erga que a minha avó amarrava as pedras e ela ia estar piada na outra aqui dá para me ver? porque você não pode vir para a câmera até aqui vem cá, chega aqui todos chega aqui nós vamos gravar no Rio de Janeiro do Chá eu estou bolando um esquema que eu vou levar seis reais vou escolher seis pessoas vou dar um real para cada um, beleza? para a pessoa dançar uma música minha é a música do Tum Tum a música do Tum Tum e vai ter também a música do Tum Tum que é o casal que vai dançar e quem dançar melhor escolhido pelo Tum Tum essa eu não vou ter que ajudar nem porque ele não vai escolher ninguém e aí vai ganhar dois reais e também vai o Lucas que vai colocar aquela inquérito você acha que o pai Demival merece aceitar aquele fim na casa dele? é aquele negócio da inquérito que você falou com essa inquérito, né? seu pai é curdo apesar que o pai é quem? o pai é o Demival não, o pai é quem cria é quem cria é assim, mas o menino não queria trabalhar porque ele não foi falado a história direito o menino não queria trabalhar só queria trabalhar e o pai expulsou olha o seu carinho pela hora de ver essa porcaria aqui todinha, meu amigo viu essa porcaria aqui ai você acha que o Demival pode aceitar ele ou não o que foi lá no João Clé? eu acho, sabe por quê? porque ele não quis proindicar o pai ou o seu Demival por conta da chantagem vocês sabem o que eu acho? eu não acho nada é o que eu quero? é o que? é o que? é o que? é que esse tal desse programa vai nas terrelinhas acando só o que vai acontecer 1, 1, 1 é, agora vai acontecer nós vamos voltar no programa vai acontecer um monte de coisa que vai acontecer a gente não pode dar 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1 2, 2